Olá, meus amigos! Aqui quem fala é o Michael Oliveira e eu queria te dizer muito obrigado. Muito obrigado por você que me acompanhou nesses dias de promoção da fórmula de lançamento. Foi realmente um programa excepcional de afiliados que eu participei. Não sei se estou entre os top 10 ou não. No último dia que eu vi eu estava, mas enfim, tem muita gente fera vendendo. Não sei se vou terminar entre os 10 que mais venderam, mas isso nem é o mais importante, tá? De coração estou falando para você. Não é o mais importante. O importante é eu saber que várias pessoas que estão na minha lista vão fazer a fórmula, vão aprender a gerar lançamentos de alta performance, tá? E desde que elas se empenhem, desde que elas coloquem o coração delas naquilo, com certeza elas vão poder mudar de vida. Você que comprou a fórmula de lançamento comigo sabe que tem aqueles bônus que eu prometi durante a promoção do evento e eu não vou fugir a regra, não vou fugir das minhas responsabilidades aqui. Eu vou entregar todos eles para você e estou gravando esse vídeo justamente para te dizer como vai ser essa entrega. O primeiro bônus de todos, tá? Vai ser a fórmula dos vídeos. A fórmula dos vídeos está pronta, está lá no ar, bonitinho já. Você vai começar a assistir os vídeos já na próxima semana, tá? O que eu estou esperando? Por que eu não entreguei ainda? Ah, eu já comprei, você já sabe que eu comprei e tal. Enfim, eu sei que muitas pessoas compraram, mas eu preciso da lista oficial do pessoal da Ignição Digital. Eu já solistei para eles, já devem estar providenciando. Assim que a lista chegar no meu e-mail, eu vou já separar, tabular isso aqui e já vou enviar e-mail para você criar o login e senha para você acessar a fórmula dos vídeos. Você vai recebendo o seu e-mail, no máximo entre hoje e o final de semana agora, você deve estar recebendo o seu acesso à fórmula dos vídeos. É muito importante você acompanhar o curso na sequência, tá? Não se desespere agora, porque tem muita coisa para você ver lá na fórmula de lançamento. Então, calma, tente não misturar as coisas. Tente assistir os dois, mas sem misturar as estações, tá ok? Esse é um problema que a gente pode vir a ter. Na verdade, eu até queria que você assistisse a fórmula dos vídeos depois que acabar, mas muita gente já quer ver logo e tal. Eu falei, então, enfim, cada um sabe de si, mas eu gostaria que você tivesse prudência, porque overdose de informações pode atrapalhar o teu processo de criação do teu produto, tá certo? Então, primeiro produto que eu ofereci como bônus, na próxima semana, no máximo, segunda-feira, você já tem o acesso aí no seu e-mail para você começar a assistir o curso. Ok, beleza. Eu tenho ainda o nosso Hangout de vendas. O nosso Hangout de vendas, ele vai ser realizado em julho. Por quê? A gente tem a Copa do Mundo nesse meio tempo e, assim, tem muita coisa acontecendo junto e eu quero preparar muito bem esse vídeo, esse Hangout, essa apresentação que eu vou fazer para você, que vai ser um evento ao vivo, não é presencial, vai ser via internet, mas é um evento onde eu vou mostrar para você como fazer exatamente um vídeo de vendas. Esse é um evento exclusivo para os meus compradores, tá? Não vai ter gente de fora, não vai ser um Hangout aberto. Eu vou te dar uma página com login e senha para você ir lá e assistir esse evento ao vivo comigo, tá? Então, marque na sua agenda aí dia 10 de julho. É um dia que está no meio da Copa do Mundo, mas não tem jogo, tá? Não vai ter jogo nenhum nesse dia. Vai ser uma quinta-feira, então você está sabendo quase um pouco mais de um mês de antecedência, então dá para você se programar bem para você não perder esse evento ao vivo. Vai ser mais ou menos quando você estiver bem avançado já na fórmula de lançamento, na fórmula dos vídeos, então vai ser bem bacana para você assistir esse evento. Vai ser meio que cronometrado, tá? A gente está pensando aqui porque eu sei que você já vai, nesse período, saber muita coisa que você não sabe hoje. Então, eu não quero encher sua cabeça de coisa agora, senão você pode esquecer algumas coisas. E isso é importante. Bom, vamos falar então agora do sorteio da câmera, tá? Ele vai acontecer um dia depois do nosso Hangout de vendas. Eu vou gravar ao vivo aqui, se você quiser acompanhar. Eu vou transmitir no YouTube ao vivo durante o dia 11, tá? Acho que acredito, por volta de 10, 11 horas da manhã, eu vou começar a transmitir. Eu vou pegar os nomes de todo mundo, colocar no recipiente lá, você vai acompanhar passo a passo e depois vou fazer o sorteio do ganhador. Bom, então eu desejo a você muita sorte nesse sorteio, tá? Que você possa, de repente, ser o contemplado. Tem bastante... não são muito compradores, mas são um pouco mais de 30. Então, você tem uma chance em 30 de ganhar uma câmera muito bacana, como essa que eu tô gravando esse vídeo aqui agora. Ela grava na mesma qualidade. E a última coisa que eu quero ver com você é o seguinte. Eu prometi também, durante a minha promoção aqui da fórmula de lançamento do Érico, além de todos os bônus que a gente falou até agora, uma hora de consultoria comigo. Essa uma hora, você vai poder agendar ela comigo a partir de julho. Por que eu quero que você agende essa consultoria depois e não agora? Agora, você tem dúvidas muito básicas ainda. Você tem que assistir os dois cursos em paralelo. É interessante você assistir para você saber mais, para quando você chegar com uma dúvida, chegar com uma dúvida mais... que eu possa trazer uma resposta mais quente para o seu negócio e não uma coisa básica. Ah, Michael, que microfone que eu compro, sendo que isso já está lá no curso, entendeu? Então, eu não quero responder coisa básica. Eu quero te ajudar a você montar a sua estratégia para você ser um campeão de vendas na internet. Assim que você consiga montar o seu negócio e consiga gravar vídeos excelentes que façam muitas vendas. Então, esse é o meu propósito com essa consultoria. E depois do nosso Hangout, do nosso evento ao vivo, você vai poder entrar em contato comigo por esse e-mail aqui, suporte.micoliveira.com.br, tá? Tá na tela aqui. E falar, quero marcar a minha consultoria. Aí você vai dizer mais ou menos o dia que você pretende, e a gente vai ver com relação às nossas agendas quando vai chocar. Essa consultoria, você tem seis meses para me pedir ela. Se passou disso, eu entendo que você realmente não quer mais a consultoria. Então, a gente vai deixar de lá. Então, a partir de julho, no Hangout de Vendas, eu vou falar da consultoria. Fique tranquilo, vou lembrar você. Eu não quero fugir da responsabilidade. Eu quero que você faça a consultoria, porque eu também aprendo com os meus clientes. Eu ensino, mas o negócio deles acaba me ajudando a entender um pouco mais de negócios, tá? Então, basicamente, para você que comprou a fórmula de lançamento comigo, essas são as instruções. Espero que você tenha gostado. Se você não gostou por algum motivo, eu te peço desculpa se eu te importunei, mandei e-mails demais, enfim. Teve um dia ali que eu reconfesso realmente que eu mandei quatro e-mails e não costumo fazer isso. Então, eu te peço desculpa se eu te atrapalhei, mas, com certeza, a nossa relação continua. Eu vou continuar te trazendo conteúdo de qualidade, entrevistas com pessoas incríveis que estão fazendo negócio pela internet. E espero poder te ajudar e te ver, de repente, numa outra situação, no futuro, numa situação muito melhor do que você se encontra hoje. Tá certo? Um grande abraço do Michael Oliveira e vejo você no nosso próximo vídeo.